A pintura em tela ajuda a relaxar e desviar o foco da atenção do dia a dia. Promove um processo criativo. Conduz o pensamento da arte para a mistura das tintas, para a tela, para o que está criando. Foi desta forma que Tiago conseguiu vencer o transtorno de ansiedade durante a pandemia. O terapeuta sugeriu eu adquirir um hobby para que eu pudesse transpor tudo aquilo que eu estava sentindo. E aí eu já tinha afinidade com pintura, pintava com lápis de cor. E aí procurei uma escola de arte e fui desenvolvendo. Tiago garante que pintar um quadro é um momento único, que geralmente exige uma paz de espírito e um reservado silêncio. E foi assim que ele conseguiu curar a ansiedade. Hoje tem uma coleção de quadros. O mais importante deles é esse, exposto para todo mundo ver nessa exposição. Ele foi pintado quando completou um ano de pandemia, tanto que o nome dele é a pandemia em quatro estações. E foi uma forma de demonstrar que, apesar de todo o caos que a gente viveu nesse momento, desde o início de 2020, a gente pode buscar um conforto, buscar um lugar que a gente possa se sentir em paz, ter um momento de pacifidade. O estudante em artes faz parte de um grupo que descobriu na pintura em tela uma nova maneira de descarregar o estresse. Agora, eles participam dessa exposição, mostrando o resultado de tudo o que aprenderam. A exposição reúne dezenas de obras de 49 artistas, alguns ainda iniciantes, que começaram a ter contato com a tinta e pincéis durante a pandemia. Em um ano, eles descobriram as técnicas necessárias para expressar sentimentos, promover a autoestima e também uma realização pessoal. Foi o que aconteceu com esse aposentado. Durante a pandemia, Eurípides escreveu dois livros, mas faltava algo mais para ocupar o tempo. Foi quando ele decidiu extravasar toda a ansiedade para as telas. Me trouxe paz, tirou um pouco da ansiedade, me deixou mais light. E foi essa professora em artes a responsável pela evolução técnica e espiritual desses alunos. A gente vive nesse mundo atormentado da pandemia, o medo, as aflições. E aí, quando você vê uma obra de arte, você lembra, você tem esse resgate positivo. Ivana Martins pinta desde os 12 anos, mas foi a 6 que ela despertou para a necessidade de repassar o que sabe. Para ela, a arte também foi importante num processo de superação. Como eu tive também um problema de saúde, um câncer, a arte, ela me ajudou nisso, como resgatar a minha autoestima. Eu falei assim, se está me ajudando, por que não ajudar as outras pessoas também?